O nome da prima do Jola é de Abaíba. Ih, pera aí. Meu Deus. Ô, vai deitar a cachorra. Papo, tem que ganhar, hein, tem que ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Tenho as noites. Tô sabendo, vai. Essezinho vai ser pai todo dia, tá doido? Essezinho já tá com 44 filhos aí, ó. Ih, é trechão. Ô, você pode escolher a skin aí, ô panzinha. Lua sangrenta, campeonato ou por terror profundo? Chequei, mano. Nossa, eu coloquei esse dia. Eu vou com a lua sangrenta, eu vou com a lua sangrenta porque eu quero sangue, pai. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Ih, agora, é agora que o filho chora e a mãe não vê. Pro lado, a gente tá jogando contra quem? Contra o Lambas? Lambas 2? Ih, Lambas 2, é agora que o filho chora e a mãe não vê, hein, pai. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Você botou o delay, tá vindo? Coloquei, 30 segundos. Se tá funcionando, eu não sei, eu... Mas eu coloquei. O cara te vê expectando. Bota a câmera no... Não é Lamba 2, não. Não é Lamba 2, não. Você tá doido, não. Bota sua câmera no mapa. E a Katsuki já tá, meu bom. Já tá, meu bom. Tá bom, meu bom. Desculpa, você me desculpa. E a Katsuki, porra. E a Katsuki. E a Katsuki. Precisa guardar o E-head aqui? Rafael não sabe nem o que ele tá falando, velho. Não sabe nem o que ele almoçou hoje. Não, eu te falei, velho, que esse jogo tá muito... Esse jogo tá muito... Tá muito fraco, velho. A gente tem que dar um invade aí, velho. Dá emoção pra essa porra. Tá acabado com 5 minutos que eu fiz aqui. Não, tá doido. Acabar pra nós, né, 5 minutos, né? Tonelada, tonelada. Cadê o tonelada? Esse é o famoso 16 tonelada. Aqui é assim, meu filho. Aqui começa de pau dentro, pai. Gostei de ver, tá bem? Gostei de ver. Aqui não tem essa, não. Vai, só mata, panzinha. Mata, panzinha. Vai bater parado, panzinha. É, agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Coloquei uma musiquinha aqui. Tonelada, foguete de bobeira. Olha só, Lucas Lopes aí, ó. Sendo engajado pelo time adversário. Vai, vai. Ih, deu ruim agora. Desceu, sai, 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 mete pede. Derrota. Tonelada, 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 tonelada. Eu não tinha manhã. Salve, tonelada. Tonelada, tonelada, tonelada. Tamo junto. Errou! Tamo junto. GG, G3, X. É a minha alimbiota. Só daqui desgraça. Não, não. Surpresa, motherfucker. Vai, panzinha. Ataca, panzinha. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu amo tonelada. Desculpa, você tem smite, mano. Sai, G4, sai, G4. Pau, japa, pau, japa. Pau, japa, 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 tani. Ó, o eco-fleixo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando aqui, aparelho, aparelho, aparelho. Boa. Linda. Cuidado. Que isso, gente? Que isso, gente? Mata o cara! Vai matar, vai matar, vai matar. Mata! Mata os dois, mata os dois! Pau, é isso aí que eu quero ver, meu time! Isso aí! Porra! Eita porra, cara! Vai sim, cara! 500 gramas no bolso. Errou o que sabe, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que dano é esse, cara? O que dano é esse, cara? Meu, vem cá, ô filho da puta! Desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira! Pau, a gente tá precisando de um gank aqui, velho. Os caras tão debaixo da nossa torre, mano. Pau, a gente tá precisando de um gank aqui, velho. Pau, a gente tá precisando de um gank aqui, velho. Errou! Ah, velho. Olha a pedra! Pau, cara! De novo, cara! Pau, cara! Não tô vendo! Ó! Corre! Tá doido, velho! Não, cara, não! Pode dar a cara, não! Pode dar a cara, não! Nada aqui, descravo! Olha lá! Porra, chega os caras aí, os caras não vai, viado! Sentiram o Fie? Sentiram o Fie? Deu ruim, hein? Governador... Fui! Tô, velho. Trem lá, mano. Trem lá, tá f***. Nós não jogamos nenhuma com o time, jogamos só as duas, só. Duas e uma? É, tem essa e a outra. Ih, vem, vem! Vou dar penta aqui, ó! Eu quero é penta, pai! Não consegue, né? Matou! Derrota! Derrota! Lá, te a f***. Trem lá, tá f***. Trem lá, tá f***. Trem lá, tá f***. Fique! Tchau!